O local ganhou até placa, Praça do Jardim Telespe, uma inauguração esperada e acompanhada do prefeito de Campinas, Dário Saad. Olha, aqui no Jardim Telespe nós temos, quase não tínhamos, área de lazer e esporte. Então é uma área que vem trazer opção de lazer para as crianças, adultos, jovens e também para os idosos. Então é muito importante a prefeitura urbanizar, trazer equipamentos esportivos para que a população possa ter uma qualidade de vida melhor. A construção da praça foi fruto de uma mobilização do vereador Carlinhos Camelô, que acolheu uma demanda antiga do bairro, localizado na região sudoeste da cidade. O alambrado e as lixeiras do local são algumas das melhorias solicitadas por outras indicações do parlamentar. A gente tem contato com a liderança desse bairro aqui e desde 2012 a gente vem lutando para trazer melhorias para esse bairro aqui. A gente conseguiu trazer um campo ali na região do Jardim Telespe e a gente vem lutando já há vários dias, há vários anos, nem dias, anos para trazer essa praça. E hoje isso aqui para a gente é uma grande felicidade estar entregando essa praça aqui hoje. A figura do vereador na comunidade é muito importante, porque ele é a liderança que está mais próximo da população. E em função dessa proximidade, ele acaba levando para o executivo as demandas, as prioridades que a população tem. Foi o que aconteceu aqui no Jardim Telespe, o vereador Carlinhos Camelô levou essa demanda para o executivo, a necessidade de urbanizar uma praça para ter lazer, para ter equipamento esportivo, de fronte à igreja do bairro, onde as pessoas costumam se concentrar, reunir, né? E acabou acontecendo a obra. Este local em que a praça foi construída era um terreno bem diferente, muito usado para descarte regular de lixo aqui no bairro. Foram seis meses de obra em uma área total de 3 mil metros quadrados, agora um ponto de encontro e de lazer para os moradores. A Elisabeth é presidente da associação do bairro e fez parte de todo o processo, desde o pedido da obra até a entrega da praça. Conta sobre a luta junto com o vereador. Ai, filha do céu, foi uma luta, viu? Foi uma luta, foi dois anos de luta, indo para a prefeitura, fazendo um trabalho assim geral, sabe? E junto com a associação, a associação não desistiu, que é um sonho nosso, nós não tinha, nós não tinha, nós tínhamos terreno, mas não tinha verba. O que nós vamos fazer? Juntar o útil ao agradar, procurar as pessoas que entendem. Foi quando, com esse Carlinhos Camelô, que ele me deu as coordenadas. Isso aqui não era nem assim, era morro. Tinha um morro grande aqui, aí o Carlinhos ajudou a gente, trouxe o secretário de obras aqui para dar uma olhada, e ele falou o que podia ser feito, e a gente aceitou, porque as crianças ficavam para a rua, não tinha onde brincar. Agora isso aqui, olha, você olha, está lindo demais. A população ganhou muito com essa área aqui. Quando a gente conheceu o vereador, que hoje é o vereador, Carlinhos Camelô, a gente foi à procura dele na prefeitura. E hoje tudo o que está acontecendo, em primeiro lugar é a Deus, e graças ao Carlinhos e em segunda a Bete, né? Que aí a gente foi numa reunião na prefeitura, a gente correu atrás de tudo, e hoje está sendo essa realização, e tem um campinho para as crianças brincar. A criançada nem sabe por onde começar a brincar. Tem diversão no campinho de areia, no balanço, na gangorra e no giragira. Na hora de perguntar qual preferido... É a gangorra? Não sei. A gente ali, sabe desse. É a gangorra. Brinquedo que você consegue exercitar é a gangorra, né? Estou achando bem legal. Dá para muita gente se divertir e principalmente para a gente poder brincar. E aí E aí E aí